Oi, oitavo, tudo bem? Então, a gente vai fazer o caderno de atividades da página 7 até aquela que achar que deve ser feita, tá bom? Então, vamos lá. Então, o primeiro texto responde as questões de 1 a 6, tá? A nova bandeira para o Brasil inclui a palavra amor, antes de ordem e progresso. Se eu não me engano, a gente já fez essa, né? Então, a resposta número 1 é a última. Se eu não me me engano, é a última e da número 2 é a terceira. Então, número 3. Qual dos internautas pensa de forma semelhante a LCL? Justifique sua resposta. Então, é o internauta com a sigla FRM, porque ele alega que por motivos estéticos, né? Entre outros motivos, isso pode ser uma coisa ruim para a nova bandeira. Então, os motivos estéticos e outros motivos, ele não aceita a nova bandeira proposta, a nova bandeira proposta pelo Hans Donner, tá? Elabora um argumento que ajudaria Hans Donner a obter o apoio de mais internautas para o seu projeto. Ah, sei lá, poderia falar aqui na bandeira, com a ideia do coração aí, né? Poderia dizer que na bandeira, então, traria o amor nacionalista, né? Pro país ou um outro projeto que você quer, dizendo aí que é o Hans Donner, fazendo essa aí, trazendo essa informação, por que que mudaria a bandeira nacional? Cinco. Leia os períodos extraídos do texto e, quando possível, substituí os pronólogos. Por o qual, a qual, os quais ou as quais. Nacionalmente conhecida pelas vinhetas que produz para a TV Globo, o designer Hans Donner encabeça o movimento que deseja modificar a bandeira nacional oficial do Brasil. Então, no lugar do primeiro, né? Pelas vinhetas que produz para a TV Globo, é pelas vinhetas as quais produz. E, encabeça o movimento o qual, tá? Então, o primeiro é as quais, o segundo é o qual. O designer alemão que vive no Brasil há 42 anos afirma que a direção da faixa, como está hoje, indica inferioridade. Então, o designer alemão, o qual, vive no Brasil, né? Afirma, continua mantendo, tá? O segundo que continua mantendo. Afirma que a direção da faixa continua mantendo. Letra C. O fórum é um movimento encabeçado pelos sociólogos Eduardo Gianetti e Domenico de Massi, que reúne cidadãos da sociedade civil dispostos a repensar o Brasil. Então, você vai colocar, né, o qual reúne cidadãos da sociedade civil, o qual. Dez. Meu objetivo é propor uma bandeira positiva. O brasileiro tem um sentimento de inferioridade enraizado, que temos que reverter. Afirmou o Donner. Então, o primeiro lá é o qual temos que reverter. Então, eu vou trocar, né, que temos que reverter por o qual temos que reverter. Tá certo? Aí, na página 9, o exercício número 6, pede pra gente utilizar o pronome relativo pra unir as duas orações. Hans Donner é um designer gráfico alemão que mudou-se para o Brasil em 1975. Então, eu vou unir as duas orações com o pronome relativo. A computação gráfica foi adotada pela equipe de Hans Donner no início de 1980, né, como fantástico. A computação gráfica foi utilizada em criações de abertura de diversos programas, como Fantástico, Planeta dos Homens e Vivo o Gordo. Então, você vai colocar a computação gráfica, que foi utilizada em criações de abertura de diversos programas, como Fantástico, Planeta dos Homens e Vivo o Gordo, foi adotada pela equipe de Hans Donner no início de 1980. Você vai inverter isso aí, tá bom? E aí, o texto, na página 9, ele demanda a leitura pra gente responder as questões 7 e 8. Como surgiu a expressão para o inglês ver, não deve ter existido apenas uma origem para o surgimento dessa expressão, diz John Smith, professor de linguística aplicada da Unicamp. Mas, segundo a maioria dos especialistas, a fonte mais provável data de 1831, quando o governo regencial do Brasil, atendendo as expressões da Inglaterra, promulgou naquele ano uma lei proibindo o tráfico negreiro, declarando assim livres os escravos que chegassem aqui e punindo severamente os importadores. Como o sentimento geral era de que a lei não seria cumprida, teria começado a circular na Câmara dos Deputados, nas casas e nas ruas, o comentário de que o ministro Feijó fizeram uma lei só para o inglês ver. E, de fato, foi isso que aconteceu. Diz Egeina Horta, professora da História do Brasil e Império da Universidade Federal de Minas Gerais. Apesar do esforço do governo inglês, que defendia o fim do tráfico por motivos que vão desde a pressão de opinião pública interna até seus interesses coloniais na África, a lei brasileira permaneceu como letra morta por mais de 20 anos. Foi preciso esperar outra lei. Outra lei promulgada pelo Imperador Dom Pedro II, em 1852, para a proibição definitiva do tráfico. Quando a gente começa a gravar uma aula, vem o tropéu lá dos carambas para passar na frente da nossa rua. Acontece. Exercício número 7, então. Exercício número 7. Assinale as alternativas em que a palavra que é um pronome relativo. É a primeira e a segunda. Então, marque o X na primeira e a segunda, que é outra conjunção integrante. Exercício número 8. Identifique os textos retomados pelas expressões destacadas. Então, é aquele tipo de exercício que nós fizemos. Vai retomar a questão que o pronome se refere. Não deve ter existido apenas uma origem para o surgimento dessa expressão. Dessa expressão se refere a, para inglês, ver. Letra B. O governo regencial do Brasil, atendendo as pressões da Inglaterra, promulgou, naquele ano, uma lei proibindo o tráfico negre. Então, naquele ano, refere-se a 1831. E, de fato, foi isso que aconteceu, diz Regina Horta. Então, isso aconteceu o quê? O governo brasileiro extinguiu o tráfico legal de escravos. Tá? Mas não aboliu a escravidão. Letra D. Apesar do esforço do governo inglês, que defendia o fim do tráfico por motivos que vão desde a pressão da opinião pública interna até seus interesses coloniais na África, a lei brasileira permaneceu como letra morta por mais de 20 anos. Tá? Então, nessa letra aqui, na letra D, o que vai aparecer? O governo inglês, né, por motivos dos ingleses. Quer dizer, ele quis defender o fim do tráfico dos escravos dos ingleses. Então, é isso que você tem que colocar. Então, é o governo inglês, motivo dos ingleses para defender o tráfico dos escravos. É assim que você tem que colocar nessa ordem. Número 9. Os pronomes, em sua maioria, retomam termos citados no texto, porém, alguns deles só podem retomar informações específicas. O pronome onde, por exemplo, refere-se apenas a lugares ou espaços físicos. Sabendo disso, analise o texto abaixo escrito por um aluno como resposta a determinado exercício. A carta foi motivada por um fato ocorrido em mil, no ano de 1964, onde um deputado queria criminalizar o beijo como se fosse um homicídio, por exemplo. Já imaginou? Você veja alguém e vai preso porque é um homicídio. Que maluquice, né? Então, o pronome destacado foi utilizado adequadamente pelo aluno? Em caso negativo, substitua por outro termo mais apropriado. Então, foi o onde, ele está a ser referido a um fato que ocorreu em 1964. Então, ele não está bem utilizado. Por quê? Porque a gente já viu que o pronome relativo onde, ele só é para lugares, né? Ele não é para ideias, para conceitos, para datas. Então, o erro está aí. Aqui, ele foi usado por um ano. E é por isso que está o erro, né? Ele deve ser usado para lugares, tá? E não para conceitos. Aqui, a ideia foi conceitual de data. Então, está errado. 10. Reescreva as frases corrigindo o emprego do pronome onde, quando necessário. O filme é uma crítica aos tempos de hoje, onde a tecnologia dominou tudo. Ninguém tem mais tempo para nada. Então, no lugar do onde, né? Onde a tecnologia dominou tudo, tecnologia não é lugar físico, é ideia. Então, você vai colocar em que a tecnologia dominou tudo, tá bem? Em que. Letra B. O texto narra a noite de sexta-feira, onde a família tenta assistir a um filme. Então, onde a família não está se referindo a casa, está se referindo a sexta-feira, que é dia da semana. Então, está errado também, porque aqui está mostrando que não é lugar físico. Então, pode ser o texto narra a noite de sexta-feira, na qual a família tenta assistir a um filme. Letra C. O texto é uma resenha, pois representa uma sinopse do filme e informações extras, onde envolvem trilha sonora, cenário e figurino. Também está errado, né? Você vai trocar por as quais, tá? As quais, ou simplesmente que envolve. Letra D. A página 11, vamos fazê-la. Analise os períodos a seguir e indique a relação de posse estabelecida pelo pronome destacado. Veja o exemplo. O aluno cujo caderno ficou esquecido voltou para o buscá-lo. Caderno do aluno. Então, a letra A. O hotel tem quartos agradáveis, cujas cortinas são claras e alegres. Cujas se refere a quê? Cortinas dos quartos. Então, você vai escrever cortinas dos quartos. Letra B. As famílias cujo sustento depende do rio enfrentarão dificuldades nesse verão. Então, aqui, cujo se refere a sustento das famílias. Letra C. Os diamantes cuja fama atraiu homens de diversas partes do país eram raros. Então, aqui, se refere a fama dos diamantes. Letra D. Cortaram a árvore cujas raízes ameaçavam derrubar o muro. Cujas se referem a raízes das árvores. Doze. Use o pronome relativo cujo e suas variações para unir os períodos e eliminar repetições. Número 1. A mulher encolheu-se toda dentro do casaco. As mangas do casaco eram curtas demais. Então, você pode colocar. A mulher encolheu-se toda dentro do casaco, cujas mangas eram curtas demais. Então, ó. Casaco e mangas são dois substantivos. Então, eu posso usar tranquilamente o pronome cujas. Mas deve estar no plural porque se refere a mangas. Né? Parte do vestuário. Então, a mulher encolheu-se toda dentro do casaco, cujas mangas. Tá? Pode colocar isso. Letra B. Os jornais anunciavam as temperaturas mais baixas de julho. As noites de julho eram mais longas. Os jornais anunciavam as temperaturas mais baixas de julho, cujas noites eram mais longas. Cujas noites. Letra C. Como manter a casa aquecida era muito caro, ela passava os dias em cafés. O ambiente barulhento dos cafés não era propício para escrever. Como manter a casa aquecida era muito caro, vírgula, ela passava os dias em cafés, vírgula, cujo ambiente barulhento não era propício para escrever. Então, é café e ambiente são dois substantivos. Então, eu posso colocar cujo aqui. Tá? Mas a palavra está no masculino, eu tenho que pôr no singular masculino também. Tá bem? Letra C. Os alunos cujas solicitações, aqui cabe também. Alunos e solicitações são dois substantivos. E letra E. Somente os professores que trabalham de manhã. Também poderia ser os quais. Tá? Então, conforme a gente combinou, os exercícios do pronome relativo estão feitos aqui. Foram explicados naquela aula gravada e mais a aula online. E aqui, então, a gente fecha os exercícios do caderno de atividades. Façam, né? Se acaso, faz aí o passo a passo comigo. Mas se tiver dúvida, a gente comenta na aula, beleza? Então, até a próxima aula, gente. Até semana que vem. Tchau!